O dia que eu quis ser o Remi do Ratatouille. Quando eu era criança, eu tinha visto aquele filme Ratatouille. Mal sabia eu que existia um filme bem melhor do que esse, que é o Ratatouille. Aquela versão lá de baixo orçamento, que é muito foda pra quem gosta de misturar comidas, ratos e animações 3D mal feitas. Mas eu achava muito legal o jeito que o ratinho Remi controlava os movimentos do linguine, mexendo só com o cabelo. Eu simplesmente queria muito replicar essa cena. Porque eu era uma criança demente, e gostava de brincar e imaginar coisas nada a ver. Do mesmo nível que eu colocava a Barbie e o Max Tio pra namorar e... Tempos um pouco estranhos, eu diria. Eu sei que no fundo o Max Tio sempre foi melhor do que o Ken. Mas eu acabei usando meu pai de cobaia pra fazer isso, e ficou mais ou menos desse jeito aqui. Tadinho do meu pai.